Música Em Parobé, uma agroindústria de produtos coloniais nos ensina a fazer um dos produtos mais apreciados da produção. Aprenda a fazer a receita de biscoito de melado. Música E hoje nós estamos na agroindústria Fernandes Produtos Coloniais, com o casal Rosemary e Elano, que vão apresentar para a gente o biscoito de melado. Mas primeiro a gente vai conversar um pouquinho com o Elano. Elano, como é que começou a agroindústria? Me conta um pouquinho da tua história. A história começou, a gente sempre trabalhou na agricultura, né? Isso aqui era dos meus avós, né? Ficou para os meus pais, né? Como a Rosemary sempre fazia algumas cucas aí para as visitas, para levar no aniversário, para algumas coisas para os amigos. Por que tu não faz para vender? O teu produto é diferente, é muito bom. Daí a gente resolveu fazer uma experiência, através de conversando com o pessoal da Imatera, a Veridiana, né? Eles me incentivaram, por que tu não legaliza? Daí a gente fez um estudo ali, uma pesquisa de mercado. E a gente resolveu de criar agroindústria e hoje a gente está produzindo, além da cuca, pães, roscas, bolos. Mas, Elano, tu continua com alguma coisa de produção? Como é que está esse teu trabalho com a agricultura? A gente sempre continua produzindo, né? Por uma questão de agroindústria, né? O produto tem que vir da agricultura, né? Como a gente não produz farinha, mas a gente produz mandioca. Produz uma quantidade entre 2, 3 hectares, sempre de mandioca e pin, né? Às vezes a gente concilia com melancia junto, né? E outros produtos, tipo pepino, hortaliças, né? Depende da época, a gente concilia tudo junto, né? Então a agroindústria é para diversificar a produção da família. Para diversificar e ter uma renda, tipo, o ano inteiro, né? Que a agricultura é por épocas, né? Daí a gente consegue trabalhar toda semana, né? Através de feiras, né? E estão satisfeitos com esse trabalho? A gente está satisfeito. O trabalho está crescendo, né? Está melhorando, né? A cada dia a gente consegue conquistar novos clientes, né? Com essa bolacha que a gente está apresentando, a gente já está fazendo um teste de aceitação. Está sendo bem aceita, né? Por isso que a gente vai passar a receita e vai colocá-la à venda nas próximas feiras que a gente fizer. E para preparar os biscoitos de melado, são necessários os seguintes ingredientes. 450 gramas de melado, 250 gramas de banha, uma colher rasa de sopa de cravo em pó, uma colher rasa de sopa de canela em pó, uma colher rasa de sopa de noz moscada em pó, seis ovos, 500 gramas de açúcar, 250 gramas de amido de milho, uma colher de sopa de fermento químico e um quilo de farinha de trigo, ou até dar o ponto. Então agora nós vamos começar a fazer a receita de biscoito de melado com a Rosemary. O que nós precisamos, Rosemary, para começar essa receita? Precisamos de seis ovos e 500 gramas de açúcar. Batidos, né? É, batidos na batedeira. Depois que nós quebramos os ovos, a gente leva para a batedeira. Agora a gente vai bater por cinco minutos. Agora eu vou botar em uma bacia para continuar a receita. Agora nós já batemos seis ovos inteiros com meio quilo de açúcar cristal, não é, Rosi? Qual é o próximo passo agora? Agora a gente vai colocar metade da farinha de trigo. Agora a gente vai mexer. E agora eu vou colocar o cravo e a canela que foram moídos juntos. Agora nós vamos colocar o melado que tu já aqueceu ali no fogão, né, Rosemary? Rosemary, vai colocar ele aos pouquinhos, mas é melado com banha. Quanto de melado para quanto de melado? É, 450 gramas de melado e 250 gramas de banha. E está morno, né? Sim, é ponto de fervura daí, tá? Ponto de fervura. Sim, daí eu vou colocando aos poucos. Então, depois de tudo bem misturado, qual é o próximo passo, Rosemary? Agora a gente vai colocar o amido de milho. A gente mexe bem. Agora pode colocar o fermento também, uma colher de sopa. Misturar junto. Depois de mexendo, a gente coloca o restante da farinha até dar o ponto. A massa está bem líquida ainda, né, Rosemary? Ela vai precisar de mais um pouquinho de farinha que é para dar o ponto e para sovar na mão. É, para sovar na mão com o bolo, né? Para abrir depois os biscoitos aí na mesa. Agora estamos sovando com a mão, vamos ver como é que fica, depois vamos colocando aos poucos até dar o ponto. O ponto é quando a gente sobrou da mão, né? É, mas é isso. Para sovar na mesa. Agora a nossa massa já está pronta, né? A Rosemary já saiu da bacia, nós tiramos uma parte só da massa. Ela não precisa descansar, né? Não, não. E agora nós vamos, aqui na mesa, abrir ela. Sovar mais um pouquinho. Sovar mais um pouquinho. Abrir para colocar na forma untada com banho. A gente polvilha farinha para não grudar. A espessura é essa para ele ficar mais fofinho, mais maciozinho. Aqui eu vou cortar os quadradinhos, mas é opcional, pode cortar em forminhas. Agora a gente vai colocar na forma untada. Então já estão na forma os biscoitos de melado, né? Rosemary, nós vamos levar ao forno. A quantos graus tem que assar? 180 graus, no caso, o meu forno é industrial. Mas no forno de casa pode ser feito também? Sim, mas daí vai variar a temperatura. 180 graus é a média, né? Por 15 minutos no teu forno industrial. Mas no forno de casa, cada dono de casa conhece o seu forno, né? Sim. Bom, os biscoitos de melado feitos pela Rosemary já ficaram prontos. Está toda a família Fernandes aqui para conversar um pouquinho com a gente, junto com a nossa colega aqui da Emater, de Parobé, a Veridiane, né? Que vai falar um pouquinho como é que está o trabalho da extensão rural, Veridiane, aqui no município. Aqui no município, Raquel, a agricultura é bem diversificada. O escritório da Emater trabalha com várias culturas. A gente tem o pessoal que trabalha com hortaliças, com melancia, que é uma das principais culturas. O aipim também, aipim é uma indioca, né? É uma cultura bem tradicional do município de Parobé. O pessoal continua plantando bastante. A gente tem uma área bem significativa. O nosso produtor, por ser uma cidade que o interior é muito próximo à cidade, o nosso produtor comercializa seu produto normalmente direto ao consumidor e na cidade mesmo. Veridiane, e a questão das agroindústrias familiares? Está crescendo aqui no município? Sim, Raquel. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo há cinco anos, agroindústria familiar, e é um trabalho que vem tendo um grande destaque no município. Hoje nós contamos com quatro famílias, quatro agroindústrias familiares, uma voltada para a piscicultura, uma de leite, uma de derivados de cana-de-açúcar e a agroindústria Fernandes. A agroindústria Fernandes é relativamente nova, tem um ano, um ano e pouco. Como é que foi o processo de construção dessa agroindústria? A gente iniciou o processo de construção deles há uns dois anos, comercializavam na feira do produtor, e aí a gente trouxe a ideia de uma regularização, de uma adesão ao programa de agroindústria familiar, e aí se iniciou todo aquele processo burocrático que a gente conhece, a questão de documentação, cadastro do programa, adequação do prédio, a planta foi realizada pela Ematera, a gente conseguiu com baixo custo adequar um prédio que já existia na verdade, um prédio que eles já tinham. Depois a gente fez a questão da licença ambiental pela estratégia de agricultura do Estado, pelo programa de agroindústria familiar. Então todo o processo a gente teve presente, a gente teve um acompanhamento. A agroindústria Fernandes também comercializa para o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar do município, e também para o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. A gente conseguiu melhorar a qualidade da alimentação escolar do município, que a gente vem incrementando, pensando em produtos novos, e incentivando eles também. Então é abrindo mercados, né? Vamos degustar então? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto